Esse calção é muito boa, é o Bafora no Lança. Mãe MC diz, MC Produce, Mãe MC, Luzmi, Lamborghini, M9R. Ah, ah, vai segurando, segurando. Ah, 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 vai segurar aí. Com essa menina é piranha, sou cabeça franca, sou apenas um novinho que te banca. Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mano, só quer minha grana. É que se envolver, se envolver, tua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança. E no final da noite ela cair pra minha cama. Volta lá em casa com a soja meio piranha. Tudo liberado, tira a roupa, não sacanha. Se passar no teste, vamos pra Porto e Cabana. De carro esportivo, só saber tirando onda. Vamos lá no shopping, sabor de cabana. Final da noite ela cair pra minha cama. Volta lá em casa com a soja meio piranha. Que se envolver, se envolver, tua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança. Final da noite ela cair pra minha cama. Faz o helicóptero, volta lá em casa com a soja meio piranha. Que se envolver, se envolver, tua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança. Final da noite ela cair pra minha cama. Faz o helicóptero, volta lá em casa com a soja meio piranha. que se envolver, se envolver, sua bunda balança. Volta lá em casa com as suas amigas piranhas. AMCD, MC Produção, AMC, B9R. Segura! Segura aí! Com essa menina é piranha, sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca. Ela vem pra cá toda semana, não quer nada a ser humano, só que é minha graça. Se envolver, se envolver, sua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui pra farulança, final da noite ela quer ir pra minha cama. Volta lá em casa com as suas amigas piranhas, tudo liberado, tira a roupa, não sacanha. Se passar no teste, vamos pra porta de cabana, de carro esportivo, sem saber, tirando onda. Vamos lá no shopping, vou lançando de cabana. Final da noite ela quer ir pra minha cama. Volta lá em casa com as suas amigas piranhas, ela que se envolver, se envolver, sua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui pra farulança. Final da noite ela quer ir pra minha cama. Volta lá em casa com as suas amigas piranhas, ela que se envolver, se envolver. Se tu tá careta, vem aqui pra farulança, final da noite ela quer ir pra minha cama. Mas não vamos de carro esportivo não, nós vamos de moto. Olha ali minha moto amarela. É. É nessa aí que vamos, pra porta de cabana. É muito mais emocionante, né? De moto, cabelo, no vento. Tchau, tchau. Obrigado.